Olá, Vida é o Nerd Geek e hoje vamos falar sobre o Iron de Cota. Esse livro aqui, como vocês já devem ter notado pelo título, ele vai se passar no universo do Bruce Wayne, do Batman. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Leia, por causa da palavra que deve ser um selo da Leia. Ele vai se passar em dois tempos diferentes. No passado, mostrando ali o pai do... o pai do Bruce. Então a gente vai pegar ali o Thomas desde a infância dele, que ele teve um pai ali meio que repressor dentro da casa dele, que ele meio que era um general. E até algum fato que vai marcar a passagem e vai unir esses dois tempos do Bruce com a história do passado do pai dele. Aqui nós já temos um Bruce que eu acho que vai ser o mesmo tipo de abordagem, que vai ser abordado no filme, que vai em Batman vs Superman, que nós temos o Batman já velho. Tanto é que ele tem que usar a exomusculatura da armadura para ter força, uma força maior, porque ele já está meio que enfraquecido. E aqui nós não temos o Playboy que anda por aí mostrando, fingindo, na verdade, para meio que esconder a identidade dele. Aqui nós já temos a sociedade ver o Bruce como alguém já doente, cansado, em cadeira de roda. Ele até brinca e sai assim de cadeira de roda no jardim para o pessoal pensar que ele já está muito doente. Como já tinha falado, o lance do passado do pai dele. O pai dele é um médico, ele está fazendo a residência dele e ele conhece um outro doutor lá já antigo, o professor dele, que meio que apresenta o projeto para ele de... meio que uma lavagem cerebral do comportamento de criminoso. Uma substância X que eles vão mexer para fazer isso. Então ele junta um grupo ali de vilões, de vilões não, de criminosos ali da época do pai dele e meio que estão fazendo esse tratamento no pai dele, nesses pacientes. E um desses pacientes tem uma relação direta com o Thomas, que porque ele era namorado da mãe do Bruce. Mas aqui a Martha e o Thomas tem uma relação meio ali de fã de zona de amizade, porque ele é afim dela, só que ela não. E ela gosta desse cara e esse cara acaba meio que queimando um orfanato e acaba sendo preso. E o Thomas faz com que ele passe... entre nesse programa que eles têm de tentar reabilitar ele para que eles voltassem ao mundo normal ou tal. Só que esse projeto deles dá errado porque, na verdade, esse grupo acaba aqui se juntando para matar pessoas supondo que eles acham que essas pessoas são más. Então eles vão lá, ao invés de querer tratar essa pessoa, eles pegam e matam. Ou seja, os pacientes dele acabaram virando uma arma para matar os criminosos de uma forma mais cruel ainda do que provavelmente eles teriam feito justiça. ou seja, eles começaram a agir fazendo justiça com a própria mão. E meio que talvez no cérebro deles eles começassem a não definir o que é certo e errado. E mesmo eles fazendo o mal, achando que faziam bem, na verdade faziam isso de uma forma errada. Então esses grupos, esses criminosos que ficaram conhecidos como Apocalipse, que marcaram o passado do pai de Thomas, meio que vai ter uma relação com o presente, que eu não vou falar porque vai ser spoiler, mas aqui também vai ter uma brincadeira ali com o Coringa e do porquê os vilões de Gotham age daquela forma e porque o Coringa age daquela forma também. Então fica aí a dica de uma história bem legal para quem gosta do universo do Batman, quem gosta do ADC ou de super-heróis fica com um livro bem bacana. Eu li também um livro que traz essa discussão, a mesma discussão que foi trazida lá no Laranja Mecânica de as questões dos criminosos que são forçados a fazer o bem sem que eles queiram fazer isso por si só. E como lá deu errado, aqui também deu errado. É isso, fica a dica aí bem bacana de um livro que você pode ler. Facebook, o blog, o canal, assina o canal tudo aqui embaixo na descrição. É isso e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma